Esta parece estar boa. Está, com certeza. Não tem nada. Se eu tivesse certeza que nada mais vai acontecer... Corria pra perto da moça. Nota-se assim? Apaixonado, fazer o quê? Tipo, você sabe. Ou não sabe. Vai saber. Eu posso cuidar da situação aqui. Abelardo, o nosso pai não está bem ainda. Se houver algum confronto... Sei que é perfeitamente capaz de cuidar da casa, ainda que haja luta. Mas, Abelardo, você ainda não pode montar. É verdade. Não posso. Deixa as coisas ficarem um pouco mais claras. Temos certeza se o Ventura está ou não tramando alguma coisa. Recordação da baronesa. É, mas ninguém pode saber. Uma recordação. Rosália, a Azulmira está arrumando os quartos? Está, sim, senhora. Ela agora está dividindo o serviço com a Luzia. E quem é que cuida do quarto aqui da afinada? Ninguém. Sai da lenda, tirou tudo daqui. O quarto fica fechado. Só quem entra aqui agora sou eu e o Barão. Tristeza de fazer dó. É. De lembrança da baronesa só sobra mesmo esse piano. Eu olho para ele e é como se escutasse as músicas tristes que ela tocava. Isso? Isso aqui é música? Não mexe, não. Está tudo como ela deixou. Essa aí era a que ela mais gostava. Seu Inácio deu no último aniversário. Não, Rosália, é melhor fechar a janela que é para o sol não queimar os tapetes, né? Sim, senhor. Né? A partitura foi presente do filho mais velho, Inácio. A música preferida da baronesa tinha muito apreço por isso. Música predilata de Helena. O enxoval foi vendido por um ótimo preço. Por muito mais do que valia, para falar a verdade. Agora eu já tenho dinheiro para mandar para o Mariano. E você, Matolomeu, pode voltar para casa. Não, tio, não é tão simples. A venda do enxoval da Juliana não resolve todos os problemas. O senhor continua precisando dos seus clientes. E eu continuo malquisto por muita gente. É melhor deixar as coisas como estão. É bom vê-lo contente. Pelo jeito, a reunião deve ter sido muito boa. Associação Comercial tem um futuro promissor. Eu sei que eu posso dar uma grande contribuição. O que me orgulha é que o senhor foi superior. Generoso com o adversário. Que um dia, talvez, quem sabe, deixe de ser adversário. Quem sabe nos entendemos. Até nos aproximamos. Tão bom superar ressentimentos. Afinal, devo talvez a vida ao sobral. Se eu fui generoso, foi por sua causa. Ele sou grata. Faria então uma coisa agora por mim? O que pedir? Toque para mim. O que é isso? Uma partitura de música. Isso eu percebi. Mas me parece que o senhor, meu marido, nunca apreciou a música. Gosto dessa. Quero ouvi-la. Meu pai está apenas apurando a sensibilidade. Que mal pode haver? Somes não são menos fortes por terem sentimentos. Bom que esteja descobrindo. E aí Amém. Amém.